Deixa eu falar algumas fake news de vacina. Não é pra cair nessas histórias. Que isso é um bando de pilantragem. Primeira coisa, vacina da autismo. Olha o mecanismo de vacina. Olha como funciona isso. É uma imbecilidade ficar falando que vacina da autismo. Mostra um total despreparo e desconhecimento sobre o tópico, tá? Então, se alguém falar isso, já tapa o ouvido. Não tem nem que começar a conversa, nem encontrar a argumentar. Porque é uma coisa... Faz nem sentido, tá? Eu sei de onde veio a história. Eu posso contar depois pra vocês. É uma história que até me irrita bastante. Por conta de ser uma coisa premeditada. Foi uma fake news premeditada pra as pessoas ganharem dinheiro. Então, não dá. Não dá nenhum distúrbio psiquiátrico. Outra coisa que... Teve um caso no Japão lá. Ah, da narcolepsia. Da convulsão. Da um monte de bobagem que inventaram no Japão. Por conta de um evento de vacinação. Que foi basicamente... Uma coisa mal conduzida. Num colégio. Que as crianças ficaram estressadas. Depois que eu vi que não tinha nada de... Eles botavam as crianças em fila pra tomar vacina. Esse pode. Um negócio desse. Aí a primeira toma a chora. O que você acha que vai acontecer com as últimas da fila, né? Vai ficar todo mundo desesperado, né? Não é pra dar vacinação em vacina em crianças dessa maneira, né? Ninguém gosta de tomar uma espetada no braço. Eu que tô com 40 anos já não gosto. Imagina um monte de criança pequena, né? Então ficavam desesperados. Aconteceu um evento desse. E teve uma repercussão no Japão. E a coisa ficou maior. Tá? Então não dá. Doença intestinal. Não dá. Também cai naquela mesma fake news de autismo. Aí fala... Ah, mas vacina... Tem metal pesado. Alumínio. E aí pode dar intoxicação. Algumas vacinas têm alumínio, sim. Tá? Alumínio serve como um agente inflamatório pra atrair esse lado de defesa. Aí eu te pergunto... Qual é o sintoma de intoxicação por alumínio? Você sabe? Pois é. Ninguém sabe, né? Alguém já viu intoxicar por alumínio? Mesmo as pessoas que tiveram intoxicação mesmo por alumínio por algum motivo. Alguém sabe qual é o sintoma? E vacina? Tá? Absolutamente irrelevante a quantidade de alumínio que tem na vacina. É só pra causar uma resposta inflamatória local pra atrair suas defesas. Acho que são esses basicamente as fake news de vacina. Tá? Então... Cuidado. Defendamos vacina. A gente não pode ter essa coisa de antivacinador aqui no mundo, né? No Brasil a gente não tem muito, mas eu tô vendo essa coisa via e me causa um pouco de nervoso isso. A gente teve pouca vacinação esse ano, né? Eu sei que foi pouca por causa de pandemia, mas também temos que ficar de olho nisso. Outra coisa que me irrita profundamente a respeito de fake news de vacina é a vacinação de HPV. HPV é o vírus que causa o câncer de colo uterino, né? É o Human Herpes Virus. Causa câncer de colo uterino, que é a principal causa de morte por câncer no Norte e Nordeste do país. Em mulheres. Câncer de colo uterino. Dá câncer de pênis, câncer de ânus e câncer de cabeça e pescoço. O boco era o faringe. Basicamente todos os cânceres que têm contato sexual. Essa vacina tem o poder de acabar com essa doença. Desaparecer com o HPV da face da terra como a gente desapareceu com a varíola da face da terra. Tem um certo moralismo. Olha que coisa maluca, né? Coisa da vacina. Se tomar vacina, aí sim que vai sair dando pra todo mundo. É isso que a gente escuta. Veja que coisa maluca. É a vacina que vai causar a orientação sexual da pessoa. Ou o comportamento de risco sexual. Veja que coisa estúpida, né? Em vez de você vacinar e evitar uma doença no seu filho e na sua filha. E ensinar a educação sexual em casa e nas escolas. Não. Não vamos dar vacina porque daí ela vai ficar com medo de pegar HPV. E aí não vai sair por aí fazendo sexo com todo mundo. Que coisa mais estúpida, né? Esse comportamento, esse tipo de pensamento. É uma coisa ridícula. Me dá um pouco de nervoso até de escutar que em 2020 a gente tem esse tipo de conceitos morais a respeito de vacina. Quer dizer que se eu tomar vacina de HPV agora eu vou virar promíscuo. Coisa maluca, né? Então cuidado disso, tá? Então vamos tomar vacina todo mundo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto